Acordai, acordai, homens que dormís, embalar a dor, embalar a dor dos silêncios gris. Índo núclem hord az almas vivís, embalar a dor, 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 embalar a dor. E tu fois que dormís no ar, que dormís no ar, lindas multidões. Vim de incendiar gastros e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei, almas e de sóis, este mar sem cais, este mar sem cais, nem luz de faróis. E acordai, depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos curvais. Acordai!